Chunks with the sauce Claro, esse é meu nome Quando me aproximo, os heróis se escondem Corpo e o seu poder E habilidades Consigo aprimorar com facilidade Tanque, top, metal, bet Dark, shiny, não me teste Revolua cada combate Sempre que há um impasse Me tornei um monstro, me aprimorei Mas não consigo ser suficiente Perante humano, com gol divino Poder absoluto, tô lá na frente Recebo o mar pra apostar de poder Pra me tornar o mal absoluto Rodeio a injustiça do mundo Porque se você me supera em tudo Não consigo derrotar Não consigo derrotar Preciso ser mais forte Mas eu não vou aceitar Você não é o velhote Porém eu tocando a mão Um grande poder me invade Não só ameaça dragão Me torne um Deus sem paz Um Deus cósmico Com potencial infinito me adapto Conheço toda a energia do universo Copiando seus poderes Esse é quem sou Eu Todos conheceram o meu Deus Ameaça de nível Deus Seus Ataques não São mais um mistério Saitama Consigo copiar seu choque sério Modo Saitama Olha minha face Galáxias nos olhos E por toda parte Esse medo cosmos Saber que combate Radiação Gama Explosões Dutleais Eu não consigo fazer você lutar sério Mesmo assim Leste Você não é mais nada pra mim Como o primeiro no ranking Você não é brincadeira Mas meu foco é o careca Então é melhor que não se meta Aquele careca Não tava dando tudo de si Mas eu sei como fazer Você se mostra presente Então eu seguro o gênus E atravesso seu peito E agora sim você aparece na minha frente Saitama Você parece bem lidado Mas isso é culpa sua Você chegou atrasado Toma Pego o núcleo do gênus Pra você Me mostre sua real força Pra que eu possa superá-lo Me atacou diretamente Com intenção assassina Eu ativo o modo Saitama No embate de socos sérios Mas de alguma maneira Orbitamos pelo espaço E acabamos parando Em outro lugar No universo Eu toquei seus socos sérios Mas seu poder é ilimitado Essa lua de Júpiter Você deixou em pedaço Saitama Sua força em breve Será superada Porque eu vou te copiar De maneira ilimitada Oub E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?